Gestos comuns, relatos preocupantes. Na audiência pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, os deficientes relataram a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Conversamos com a procuradora do trabalho, doutora Mariana Lameco. Segundo ela, haverá uma atenção especial para inserir os deficientes no mercado de trabalho. A partir do momento que eu cheguei aqui na região como procuradora do trabalho, eu verifiquei que as empresas têm relatado grandes dificuldades para achar as pessoas com deficiência para o cumprimento da cota. E o que a gente observou a partir dessa audiência pública é que existem pessoas aptas para preenchimento dessas vagas. O que existe, na verdade, são barreiras atitudinais, ambientais, ausências de acessibilidade e condutas discriminatórias que vêm impedindo o pleno acesso dessas pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Como corrigir tudo isso? Bom, é obrigação legal das empresas ter plena acessibilidade para recepcionar essas pessoas com deficiência. Então, o Ministério Público do Trabalho, a partir dessa audiência pública, vai passar a exigir das empresas que se preparem para receber essas pessoas com deficiência. Segundo a presidenta da Associação dos Deficientes, Tatiana e Nogueira, é preciso se unir para alcançar os objetivos. Essa audiência pública a gente se sentiu muito produtiva. A gente mostramos para a classe empresarial que nós temos, sim, pessoas aptas a estar nas suas empresas contribuindo. Então, a gente mostrou, porque a dificuldade maior era as empresas sempre falar que não tinha pessoas qualificadas para estar contratando, para eles estarem de acordo com a cota. Então, a gente mostrou que não. Temos, sim, pessoas qualificadas. Basta ela também se adequar. Porque eu acho que a empresa também tem que se qualificar para estar recebendo esse público, tendo acessibilidade, tanto de acesso físico, também como pessoal, para receber os surdos. Então, foi muito produtiva. A defita está à disposição dos empresários para qualquer dúvida ou adequação? Como foi minha fala, a defita está de portas abertas para quem quiser tirar suas dúvidas. Não tem coisa certa de você ir direto ao ponto que você tem dificuldade. Pergunte diretamente às pessoas de interesse. Se eles têm dificuldade de estar recebendo as pessoas com deficiência, pode nos procurar que a gente vai dar o caminho certo. Vou conversar com a Yaaça Souza. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho que possibilita pessoas do PCD a entrarem no mercado. Ok, eu já tinha feito, desenvolvido algumas atividades acadêmicas com formação de pesquisa, estudos relacionados à inclusão de PCD, sobretudo a lei 8.213, barra 91. E nessa oportunidade, com os trabalhos acadêmicos da instituição que eu represento hoje, que é a Unidocton, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Associação de Cientes Físicos da Photon e a Defito. E qual foi o nosso papel? Fazer uma triagem do número de pessoas lá cadastradas, a gente teve um trabalho de avaliar que de quase mil inscritos, menos de 5% estavam inseridos no mercado de trabalho. De qualquer forma, também foi uma triagem que oportunizou verificar que algumas pessoas mesmo não teriam mais capacidade de trabalhar, mas em contra disso a gente viu que a qualificação era um grande questionamento da classe empresarial. Então, desse modo, a gente se prontificou lá com nossos grupos de alunos dos cursos de ciências contábeis de administração, fazer essa capacitação dentro da Defito. Esse trabalho foi feito basicamente em 2017 e 2018. Esse ano a gente teria a oportunidade de fazer outros trabalhos, mas a gente já tem previsão para 2020. Também foi feito na família Down, eu tive outros colégios que fizeram um trabalho muito interessante lá. E é muito importante, interessante a gente criar essa responsabilidade também para os nossos alunos futuros profissionais. E esse é presidente do Sindicomércio. Ele afirma que a qualificação é necessária para superar barreiras. Estamos aqui hoje oferecendo 10% das nossas vagas nos cursos de qualificação para as associações que lidam com essas pessoas. E a gente acredita também que o nosso grupo de Facebook, ofertas de emprego em Toflotone, pode servir de link para que as vagas sejam ofertadas, tudo é gratuito e que as pessoas que tenham o currículo adequado possam estar se candidatando. Bom, e os relatos aqui impressionaram vocês? Eram de conhecimento de vocês as dificuldades que eles enfrentam, principalmente ao chegar à empresa? Sim, sem dúvida a gente conhece as dificuldades, não só dentro da empresa, de se adequar para receber essas pessoas, e também uma forma delas se qualificarem, não só como pessoas comuns, mas também as com deficiência, precisam se qualificar. Então o Sindicomércio se preocupa muito com isso, e a gente oferece essa qualificação gratuita para os deficientes.